Tranquei a porta do meu coração Eu me garanto sem o seu calor Não quero mais saber de solidão Eu sei que briga comigo pra ficar bem contigo E me enrolar nessa paixão Quero encontrar o verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ame, que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Tranquei a porta do meu coração Só vou abrir pra quem me der valor Chega de ser enganado Tô fora do jogo Seu amor foi pura ilusão Eu me garanto sem o seu calor Não quero mais saber de solidão Eu sei que briga comigo pra ficar bem contigo E me enrolar nessa paixão Quero encontrar um verdadeiro amor Quero encontrar um verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me enrolar nessa paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Hoje eu acordei Pro seu retrato na parede Pro seu retrato na parede eu olhei E uma saudade tão danada me apertou Então confesso que chorei Onde ela está? E com quem anda tudo isso eu pensei E me olhando no espelho eu perguntei Aonde foi que eu errei? Lá fora o sol nascia E aqui dentro do meu quarto eu morria De tanta solidão pois era mais um dia De sofrimento e de saudade Mas sei que ainda não morreu a esperança Quem sabe um dia essa porta vai se abrir Então verei ela voltando para mim Pra me fazer muito feliz Hoje eu acordei Pro seu retrato na parede eu olhei E uma saudade tão danada me apertou Então confesso que chorei Onde ela está? E com quem anda tudo isso eu pensei E me olhando no espelho eu perguntei Aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei? Lá fora o sol nascia E aqui dentro do meu quarto eu morria De tanta solidão pois era mais um dia De sofrimento e de saudade Mas sei que ainda não morreu a esperança Quem sabe um dia essa porta vai se abrir Então verei Então verei ela voltando para mim Pra me fazer muito feliz Lá fora o sol nascia E aqui dentro do meu quarto eu morria De tanta solidão pois era mais um dia De sofrimento e de saudade Mas sei que ainda não morreu a esperança Quem sabe um dia essa porta vai se abrir Então verei ela voltando para mim Pra me fazer muito feliz Mais um ano está passando Continuo esperando Ela voltar comigo E a malvada solidão Sequestrou meu coração Sem dó e sem compaixão Me colocando de castigo Me escondeu do sol e a lua Não me deixando ir pra rua Procurar outra paixão Eu me sinto amordaçado Sozinho abandonado No fundo de uma prisão Solidão pede resgate Pra poder me libertar Pede um preço muito alto Só ela pode pagar Só ela pode pagar Coração pede socorro Está querendo me salvar Está querendo me salvar Me salvar E chora feito um louco Implorando pra ela voltar Me escondeu do sol e a lua Me escondeu do sol e a lua Eu me escondeu do sol e a lua Eu me sinto amordaçado Só ela pode pagar Só ela pode pagar Só ela pode pagar Coração pede socorro Socorro Está querendo me salvar Me salvar E chora feito um louco Implorando pra ela voltar Canal Nostálgico Música com qualidade No Youtube Vocês estão vendo aquela casa tão bela Portão dourado e parede amarela Naquela casa mora a mulher que eu amo Que me despreza e hoje eu choro por ela Cada tijolo que tem naquela parede É um pedacinho do meu pobre coração Que eu construí pra morar junto com ela E hoje vivo com a negra solidão Interesseira levou tudo que eu tinha Me enganou, pareci uma donzela E o amor que ela jurou para mim Há muito tempo ele pulou a janela Oh, caça amarela O meu mundo desabou Ela destruiu meu sonho, meu ninho de amor Oh, caça amarela O meu mundo desabou Ela destruiu meu sonho, meu ninho de amor Você estão vendo aquela caça tão bela Portão dourado e parede amarela Naquela casa mora a mulher que eu amo Que me despreza e hoje eu choro por ela Cada tijolo que tem naquela parede É um pedacinho do meu pobre coração Que eu construí pra morar junto com ela E hoje vivo com a negra solidão Interesseira levou tudo que eu tinha Me enganou, pareci uma donzela E o amor que ela jurou para mim Há muito tempo ele pulou pra janela Oh, caça amarela O meu mundo desabou Ela destruiu meu sonho, meu ninho de amor Oh, caça amarela O meu mundo desabou Ela destruiu meu sonho, meu ninho de amor O meu mundo desabou Ela destruiu meu sonho, meu ninho de amor Enquanta amarela Amor, estou aqui, eu vim pra falar de mim Estou arrependido, não posso viver assim Eu sei que eu errei e não lhe dei atenção Perdoa o meu pobre coração Perdoa, saiba que todos nós temos direito de errar Aquele que não erra, pegue a pedra pra tirar Por isso estou aqui, meu bem, pra pedir perdão Me tira desse mar de ilusão Abre essa porta de uma vez Eu vim pra te fazer feliz Esqueça tudo o que passou De uma chance ao nosso amor Meu coração pede bis Abre essa porta de uma vez E me dá seu coração Nosso amor era tão lindo Hoje está me destruindo Por causa de uma ilusão Amor, estou aqui, eu vim pra falar de mim Estou arrependido, não posso viver assim Eu sei que eu errei e não lhe dei atenção Perdoa o meu pobre coração Perdoa, saiba que todos nós temos direito de errar Aquele que não erra, pegue a pedra pra tirar Por isso estou aqui, meu bem, pra pedir perdão Me tira desse mar de ilusão Abre essa porta de uma vez Abre essa porta de uma vez Eu vim pra te fazer feliz Esqueça tudo o que passou De uma chance ao nosso amor Meu coração pede bis Abre essa porta de uma vez E me dá seu coração Nosso amor era tão lindo Hoje está me destruindo Por causa de uma ilusão Abre essa porta de uma vez Abre essa porta de uma vez E me dá seu coração Nosso amor era tão lindo Hoje está me destruindo Por causa de uma ilusão Acendo um cigarro Dentro do meu carro Tentando te esquecer Depois liguei o rádio Uma canção bonita Me faz lembrar você Você não me amava E esta canção falava Da falta que você me faz Aí fiquei zangado Aí fiquei zangado Me vi amargurado Sem ter a sua paz Aí fiquei zangado Me vi amargurado Sem ter a sua paz Me lembro de você Me lembro de você E quando vou dormir Chego a perder o sono Mas você me deixou Viver sem o seu amor Tudo é um abandono Quando você voltar Quando você voltar Eu quero te amar Numa canção bem prosa E no amanhecer Quero acordar você Com pétalas de roças Você não me amava E esta canção falava Da falta que você me faz Aí fiquei zangado Me vi amargurado Sem ter a sua paz Aí fiquei zangado Me vi amargurado Sem ter a sua paz Me lembro de você E quando vou dormir Chego a perder o sono Mas você me deixou Viver sem o seu amor Tudo é um abandono Quando você voltar Eu quero te amar Numa canção bem prosa E no amanhecer Quero acordar você Com pétalas de roças E no amanhecer Quero acordar você Com pétalas de roças Eu não quero um amor Sem compromisso O que eu quero com você É mais que isso Eu preciso me libertar Nesse medo Colocar uma aliança Em seu dedo E acordar toda manhã No aconchego dos abraços Te amando Eu preciso que você Siga comigo Essa estrada Não deixe esse amor Não deixe esse amor Se acabar Se entregue de uma vez Essa paixão Deixa eu te amar Eu juro que por toda vida Eu vou te amar Pode a terra tremer E o céu desamar Mas eu quero estar dentro Do seu coração Eu preciso que você Você siga comigo Não deixe esse amor Não deixe esse amor Não deixe esse amor Se acabar Não deixe esse amor Se entregue de uma vez Essa paixão Deixa eu te amar Eu juro que por toda vida Eu vou te amar Pode a terra tremer E o céu desamar Mas eu quero estar dentro Do seu coração Madrugada A cidade dorme E eu só Muito só Pensando em você Olho a rua Da minha janela Tão deserta Sem ninguém Assim como eu O clarão da cidade Ilumina o meu rosto Mas não clareia A penumbra Desta solidão Você era a estrela Que brilhava em minha vida Fugiu de mim Deixou no escuro O meu coração Acorde amor Vem pra mim Vem me amar Sai desta cama Onde você está E vem dormir No meu corpo Que está em chamas Vista uma roupa Que estou te esperando Sinta por dentro Quem está te amando Cuida um pouco de mim Me ama O clarão da cidade Ilumina o meu rosto Mas não clareia Sai desta cama Sai desta cama Onde você está E vem dormir No meu corpo Que está em chamas Vista uma roupa Que estou te esperando Sinta por dentro Sinta por dentro Quem está te amando Cuida um pouco de mim Me ama Me ama Passei a noite em claro Pensando em você Lembrando o fato De não mais poder te ver Pensadelo Que só me faz chorar Me faz enlouquecer Esse é o preço Por te querer Penso em nós dois Se lembro da emoção De poder deitar Perto do seu coração Meu desejo É o ar que eu respiro Vida que suspiro Inesgotável Ponte do meu prazer Te amo mais Do que posso imaginar Quero demais Poder te reencontrar Eu preciso Eu só quero estar Junto a você Quando for sorrir Ou quando for sofrer Eu só quero estar Junto a você Se caso precisar Entrega o meu viver Eu só quero estar Junto a você Na escuridão Quando o amor é ser Eu só quero estar Junto a você Basta o seu olhar E o amor Vai nascer Penso em nós dois Se lembro da emoção De poder deitar Perto do seu coração Meu desejo É o ar que eu respiro Vida que suspiro Inesgotável Ponte do meu prazer Te amo mais Te amo mais Do que posso imaginar Quero demais Poder te reencontrar Eu preciso Eu só quero estar Junto a você Quando for sorrir Ou quando for sofrer Eu só quero estar Junto a você Se caso precisar Entrega o meu viver Eu só quero estar Junto a você Na escuridão Ou no amores ser Eu só quero estar Junto a você Basta o seu olhar E o amor Vai renascer Vai renascer Vai renascer Canal Nostálgico Música com qualidade No Youtube Olha só você Me faz assim Me dá carinho E muito mais Olha só você Me enlouquece Meu corpo aquece Isso é bom demais Juro sem vocês Vou um passarinho Longe do seu ninho Sem poder voar Mas quando fica comigo É meu mundo Meu abrigo Minha estrela Só pra pousar Eu quero ver a noite passar E subir Navegar Nesse amor Nas estrelas Pousar Nessa estação do amor Olha só você Me faz assim Me dá carinho E muito mais E muito mais Olha só você Me enlouquece Meu corpo aquece Isso é bom demais Juro sem você Juro sem você Sou um passarinho Longe do seu ninho Sem poder voar Mas quando fica comigo É meu mundo Meu abrigo Minha estrela Eu quero ver a noite passar Eu quero ver a noite passar E subir Navegar Nesse amor Nas estrelas Pousar Nessa estação do amor Eu quero ver a noite passar E subir Navegar Nesse amor Nesse amor Nas estrelas Nas estrelas Pousar Nessa estação do amor Nessa estação do amor Nesse amor Nesse amor Nesse amor Se tem To sea